Olá, sejam todos bem-vindos à nossa última aula de pesquisa mercadológica. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também em administração. Então, hoje, na nossa aula de hoje, falaremos sobre tendências de pesquisa mercadológica. Falando, mas antes de falar sobre tendências de pesquisa mercadológica, vamos recordar, então, o conteúdo das nossas últimas aulas. Então, rapidinho, um breve resumo das nossas últimas aulas. Na primeira aula, falamos sobre processos, os principais processos da atividade de pesquisa mercadológica. Falamos ainda dos principais tipos de pesquisa mercadológica, daí inclui a pesquisa exploratória, a pesquisa descritiva, a pesquisa causal e ainda quantitativa e qualitativa e, por último, por observação ou por comunicação. Na segunda aula, lembrem vocês, falamos sobre os principais erros de pesquisa mercadológica, falamos ainda sobre os tipos de escalas utilizadas para pesquisa mercadológica e, por último, falamos sobre técnicas de amostragem. E aí, na aula de semana passada, então, já todo o processo de pesquisa mercadológica. Então, voltamos, falamos sobre os principais, os objetivos e a problemática de pesquisa mercadológica, falamos de, agora, peraí, procedimentos e depois da coleta e a tabulação dos dados. Seguinte a isso, análise dos resultados e, por último, a apresentação dos resultados. E, por fim, né, então, hoje, nossa última aula, tá, ok? Então, vamos falar sobre tendências, ou seja, a gente vai falar, né, novamente sobre todo o conteúdo, mas a gente vai trabalhar os quatro tipos de pesquisa, tá? E, então, a gente vai, né, decorrer falando sobre as práticas, mas a gente vai recordar todo o conteúdo da aula de pesquisa. Tudo bem? Então, vamos iniciando, falando aí sobre o resumo da aula de hoje. Vamos lá. E aí, o resumo da aula, da nossa aula de hoje. Olha só, aprofundar na prática e tomar contato com as tendências em pesquisa mercadológica, tá? Então, falaremos aí sobre os quatro principais tipos de pesquisa, mas principalmente sobre tendências, né? Então, tendências de pesquisa mercadológica. E eu pergunto para vocês, o que vocês entendem por tendências, né, seja em pesquisa mercadológica, seja na parte de negócios? Então, comentando um pouco a respeito até para a gente contextualizar e aí adentrar na nossa situação geradora de aprendizagem, tá? Tendências, né, então a gente precisa, dentro do contexto da pesquisa mercadológica, a gente precisa verificar o ambiente de marketing, né? Então, possivelmente, na aula de marketing, vocês viram que os fatores ambientais a todo momento estão mudando e aí você precisa acompanhar. E aí existem as forças ambientais. Quais são essas forças, né? Existe ali o fator econômico, comportamento do consumidor, os fatores políticos, tecnológicas, tá? Então, tudo isso vai influenciar, então, o comportamento de consumo, tá? Então, por isso, dentro desse aspecto, a gente precisa, então, né, então, o pesquisador, ele precisa acompanhar todas as tendências justamente para, né, então, descobrir oportunidades e principalmente os problemas, né, então, para poder, então, ter, né, então, a tomada de decisão. Ok? Então, seguinte a isso, teremos ali os conhecimentos prévios, ok? Vamos ali ao quadro. Quais são os conhecimentos prévios que vocês precisam, né, então, para a nossa aula de hoje, tá? Falamos sobre tendências, mas, então, a gente vai trabalhar tendências através, então, da pesquisa de potencial de mercado. Quer dizer, vou abrir um negócio, então, nesse aspecto, eu preciso fazer uma pesquisa de potencial de mercado. Um outro conhecimento, compreender a pesquisa perfil do consumidor. Eu preciso, né, atender bem as necessidades, as expectativas do meu cliente, por isso, então, a importância do perfil do consumidor. Entender o desenvolvimento prático de uma pesquisa de desenho do produto. Vou lançar um produto novo que ninguém conhece. Então, né, antes de lançar, antes de ter um investimento caro em cima desse produto, então, faço essa pesquisa de desenho do produto. E, por último, né, e bastante comum, principalmente quando eu vou em um hotel, utilizo serviços, né, então, vem a pesquisa de satisfação do consumidor. Você experimentou um produto ou um serviço? E aí, né, então, qual foi a sensação, né, diante daquele produto que você experimentou, diante daquele serviço, o atendimento realizado, então, tudo isso cabe, então, dentro da pesquisa de satisfação. Ok? Então, já falamos sobre os principais conteúdos da nossa aula de hoje, estamos aí na metodologia KLS, então, né, possivelmente todos já leram, já praticaram as atividades do material didático, correto? Então, vamos ali a nossa primeira situação geradora de aprendizagem. Vamos lá. E aí, pensando, né, vamos, são vários, né, durante a disciplina vimos várias situações e hoje a gente trabalha com a empresa, acha tudo. E olha só, o que você precisa fazer hoje? Você faz parte da equipe da empresa de pesquisa, de marketing, acha tudo e coordenará quatro projetos de pesquisa. Quais são elas? Desenvolver uma pesquisa de potencial de mercado. Então, primeira tarefa, realizar uma pesquisa de perfil do consumidor. O outro, desenvolver pesquisa de desenho do produto. E, por último, realizar uma pesquisa de satisfação do consumidor. Então, como é uma empresa de consultoria, né, e aí existem várias situações ali, né, então, em cada situação, então, a gente vai desenvolver essa pesquisa, tá? Então, né, você trabalha aí nessa empresa, acha tudo. Então, vamos à nossa primeira situação problema? E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em três passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E, no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então, vamos a esse primeiro desafio. E aí, pessoal, qual será, então, a nossa primeira situação problema? Então, indo ao quadro ali, teremos ali, aonde uma empresa desenvolveu um programa que auxilia professores a elaborarem, armazenarem, selecionar e imprimir exercícios e questões para avaliações. E o problema, na verdade, é que a empresa desconhece o potencial desse produto novo que ele está lançando no mercado. Então, diante dessa situação, vamos fazer aí uma pesquisa de potencial de mercado, tá, pessoal? Mas, né, então, comentando um pouco a respeito dessa situação problema, né, então, o que vem a ser esse produto, né? Então, é justamente um software ou um programa do qual, né, nós, professores, a todo momento a gente elabora questões aí para vocês, né? Inclusive, aí, semana que vem teremos aí uma prova, tá? Então, o que acontece? A gente faz ali, elabora ali as questões, né? Então, a todo momento a gente tem provas a serem aplicadas. Esse programa, nada mais, então, né, então ele resolve, né, a nossa situação no sentido de que a gente faz a elaboração direto nesse programa, vira um banco de questões, então, facilmente, então, através desse programa a gente consegue escolher as questões que a gente precisa, né? Então, também facilita a impressão da avaliação a ser realizada, tá? E, então, a empresa que desenvolveu esse programa, né, vendo aí uma viabilidade, uma oportunidade de mercado, então, ela quer testar, né, então, através de uma pesquisa de mercado, então, ver a potencialidade desse produto no mercado. E, quando falo em pesquisa de potencial de mercado, pessoal, então, o que que eu preciso verificar, né? É um produto novo, desconhecido, as pessoas não conhecem, né? Então, eu preciso verificar exatamente quantas pessoas estão disponíveis, né, então, para ou ter interesse nesse meu produto novo. Quais são os possíveis concorrentes, né, que eu encontro? Esse caso, por exemplo, não tem concorrente direto, mas, né, então, questionar no sentido de, né, Será que esse produto é útil? Será que as pessoas não vão utilizar o modo, né, o modo usual, né, o de costume, para fazer, aplicar a prova? Será que vale a pena pagar por isso? Então, são vários questionamentos que eu coloco dentro do objetivo dessa pesquisa. E aí, voltando ao quadro, teremos ali várias perguntas, das quais, então, indo ali ao quadro, por favor, Tem ali várias perguntas, né, então, justamente para serem aplicadas no meu questionário. Então, dentro de uma pesquisa de potencial de mercado, quais perguntas poderiam, né, então, caber no meu questionário? Olha só, qual seria o melhor local para lançar o programa? Então, né, aonde estão os meus clientes? Que tipo de professor estaria disposto a investir nesse programa? Ou seja, o perfil das pessoas, possíveis pessoas interessadas. Quais seriam as vantagens obtidas por esses professores dessa ferramenta tecnológica? Ou seja, qual que é o ponto forte do meu produto? Quantos professores estariam dispostos a investir nessa ferramenta? E, por último, qual é o preço que eles estariam dispostos a pagar? Logicamente, pessoal, tá? Então, são algumas das perguntas, das possíveis perguntas. Lembre que na aula passada, a gente até criou uma estrutura, né, então, qual que é o objetivo de pesquisa e quais as possíveis, né, então, já as possíveis perguntas para o meu questionário. Então, essa parte corresponde aí a algumas possíveis perguntas para atingir o objetivo da minha pesquisa mercadológica. E aí, então, né, formando essas perguntas, logicamente, então, né, são algumas das perguntas, mas, pessoal, fique bem claro, para vocês que praticaram essa atividade, não precisa ser exatamente estas perguntas, né, até porque existe ali, né, então cada um resolve, mas contanto que cumpra com os objetivos, tá? Existem ali algumas perguntas, mas, logicamente, podem ser muito mais perguntas, tá? Então, nesse sentido, apenas alguns exemplos para, então, ilustrar a situação. E aí, então, vamos ao quadro, teremos os conceitos fundamentais para resolver a nossa atividade. Primeira situação, problema. O que que vem a ser pesquisa potencial de mercado? Já comentamos um pouco, mas, então, aqui, possui a função de estimar e prever o tamanho de um mercado, identificando a concorrência direta e indireta, a fatia de mercado que os concorrentes ocupam, além do tamanho de mercado que a empresa quer conquistar. Então, né, como eu falei para vocês, eu avalio os possíveis 4Ps, produto, preço, praça, promoção desse meu produto a ser lançado no mercado, vejo os possíveis concorrentes, concorrentes diretos e indiretos e ainda o tamanho desse possível mercado. Preciso, ainda, quando eu falo potencial de mercado, preciso averiguar o ambiente de marketing. Por que, pessoal? Então, estudo de tendências e estudo de cenários, e aí eu vou comentar um pouco com vocês, tá? É, dentro dessa pesquisa de potencial de mercado, eu sempre falo que esse tipo de pesquisa é direcionada principalmente aos empreendedores, né? Então, o empreendedor, ele quer abrir um negócio ou lançar um novo produto no mercado, então ele precisa, além de verificar o tamanho desse mercado, ver as condições do ambiente de mercado. E aí, né, cito ali as possíveis tendências e o cenário de mercado. O que são tendências mesmo? Então, tendências, né, então o que está acontecendo dentro do ambiente que vai favorecer esse negócio em específico. Como tendência, por exemplo, eu posso colocar, existe uma tendência do uso de tecnologia? Sim, quer dizer, daí um ponto favorável ao negócio que eu estou, né, então lançando no mercado, tá? Então, quanto mais evidências do ambiente eu encontrar favorável ao meu negócio, então, né, então já tem aí, né, já cabe aí uma pesquisa, informações de pesquisa de mercado, ok? E também, né, a pesquisa de cenário. O que vem a ser a pesquisa de cenário? Então, verificar, né, então o contexto externo à empresa, seja nos aspectos econômicos, políticos, tecnológicos, que nós já falamos aí, né, os aspectos sociais que têm a ver com o comportamento do consumidor, tá? E aí o cenário, nesse contexto, eu posso, por exemplo, citar, né, as condições econômicas, o cenário econômico hoje, ela é favorável para eu lançar esse produto, né? E aí, se a gente verificar as condições reais hoje, a gente verifica que existe aí uma recessão, né, um problema aí na questão econômica e possivelmente, então, para quem vai abrir um negócio ou lançar algum produto, exige aí uma certa cautela nesse sentido, tá? Então, voltando novamente à questão da pesquisa de potencial de mercado, né, preciso não só verificar a questão do produto, mas principalmente, né, as condições ambientais e aí incluo tendências e também o cenário hoje de negócio, ok? Então, vamos lá resolver a nossa situação problema número 1. Então, primeiramente, a etapa de toda pesquisa, e aí eu já cansei de falar na nossa aula, Então, a primeira etapa é sempre definir o problema e o objetivo de pesquisa. E nesse caso, a problemática definida é qual é e como avaliar o potencial de mercado para um software educacional. Já a problemática, ela tem relação direta com o objetivo, porém, na forma de afirmativa, então, meu objetivo de pesquisa, identificar e avaliar o potencial de mercado de um programa de computadores voltada para professores. Lembre-se, na aula passada, que eu falei que todo objetivo geral, né, gera ainda objetivos específicos. Então, o que que vem a ser esses objetivos específicos? São aquelas atividades que eu preciso cumprir justamente, né, então, para cumprir com o meu objetivo geral. Então, aqui alguns exemplos que eu coloquei aqui, objetivos específicos, identificar e quantificar o público-alvo potencial usuário do software. O outro aqui, verificar a disposição e interesse desse público-alvo. Terceiro, descobrir quanto o público-alvo está disposto a pagar. Outro aqui, levantar quais são os atributos valorizados pelos professores. Descrever o perfil dos consumidores. E, por último, listar as resistências e oposições ao uso do programa. Então, percebam aí, né, então, através desses objetivos específicos, que nada mais é, então, né, que são atividades que eu preciso cumprir para poder resolver o meu objetivo geral. Mas lembre-se que bem no início ali da nossa atividade ali, existiam várias perguntas ali, né, Então, são justamente essas perguntas a serem resolvidas ou respondidas, tá? E após, então, criar, né, então, os problemáticos, os objetivos, eu preciso saber, então, qual a metodologia da minha pesquisa. E aí, indo ao quadro, teremos ali, que a minha pesquisa, ela vai ser uma pesquisa quantitativa. E aí, professora, nossa, eu nunca sei quando é uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, tá, pessoal? Então, a última dica aí, lembrando, já falei várias vezes, né, Sempre verifiquem, então, a natureza do problema de pesquisa, tá? E qual que é a natureza desse problema de pesquisa, pessoal? Eu vou descrever, então, o potencial de mercado. E quando eu vou descrever alguma coisa, né, então, vai ser uma pesquisa quantitativa, tá? Então, por isso, então, voltando ali novamente ao quadro, é uma pesquisa descritiva, por isso, uma pesquisa quantitativa. E quando ela é, né, uma pesquisa quantitativa, ela pode, então, ser uma amostra não probabilística, proporcional ou, a gente viu por nome, cota, tá? Porque não probabilística, e aí, novamente, né, Voltando ali ao que a gente já, o conteúdo que a gente já viu, tá, pessoal? Nesse caso específico, nesse problema específico, tá? Não há problema em escolher, né, no caso. Por exemplo, a atividade, ela dá essa informação, né? Então, eu quero verificar os possíveis professores que têm interesse nesse programa, tanto do ensino superior, tanto do ensino médio, tá? Então, né, pra mim, nesse momento, não interessa eu verificar toda a população, tá? Eu verificando uma parcela, seja na escola A, na escola B, faculdade X e Y, isso, pra mim, vai já dar resultado suficiente, que é, então, torna-se confiável pra mim, tá? Por isso, a não probabilística. E aí, por que por cota, né? Então, a gente vê que, nesse caso, existem várias subcategorias a serem, então, consideradas. Algumas subcategorias que eu considero aqui, por exemplo, ensino médio ou ensino superior, né? Eu posso colocar ainda por gênero, masculino ou feminino. Na hora que eu for ver o perfil do professor, então, né, então, pego ali as subcategorias. Qual região, né, por exemplo, uma outra categoria? Qual ensino ele está enquadrado? Então, são várias subcategorias e, por isso, então, a amostragem não probabilística por cota. E aí, voltando ali, novamente, ao quadro, teremos ali, ainda, a resolução, tá? Quem faz parte da minha população ou universo de pesquisa, tá? E aí, então, né, o universo muito grande, até porque são todos os professores do ensino médio e superior. Mas, daí, né, como que eu verifico quantos são, né, todo esse número, né, de professores, tá? Então, existe aí, no próprio site do MEC e do INEP, um censo, tá, pessoal? E esse censo, ele vai indicar, então, o número de professores por região. Então, a minha amostra, ela vai ser 10% do total de professores segmentados por gênero, como eu falei pra vocês, e região, tá? E aí, a coleta de dados. Então, como que eu vou coletar essas informações da minha pesquisa? Logicamente, eu vou montar o questionário e envio o link de questões eletrônico auto-preenchível para a amostra de professores seguindo o roteiro de perguntas, né? Ou seja, tá, pessoal? Então, como eu poderia ter acesso aos participantes dessa pesquisa? Então, as escolas ou faculdades selecionadas, eu vou lá, o pesquisador vai lá, tem acesso à coordenação, e a coordenação, a partir do momento que me autoriza, né, então, a, no caso, fazer a pesquisa, então, né, eu peço ali, envio o link por e-mail, e essa coordenação enviaria, então, para todas as outras pessoas. Ok? Então, essa seria aí, né, uma forma, tá? E aí, eu tenho ali um modelo de questionário, vamos ali. E o modelo de questionário, então, ele tem aqui, primeiramente, nome, sexo, nível de ensino, o estado ou a localização, aonde ele atua, quantas aulas ele dá por semana, quantas turmas o professor tem por semana, tá? Então, percebam vocês, né, no questionário que eu monto, geralmente, o primeiro momento, ele dá aqui, né, então, o perfil do consumidor, né, consumidor aqui, o professor. E aí, o segundo momento, então, questionário, ele vem com as perguntas relacionadas ao interesse do programa de computador. Perguntas como, como você prepara as avaliações e exercícios, né? Quais são os principais desafios que você encontra ao elaborar as avaliações e exercícios? Na sua opinião, um aplicativo para elaboração, armazenamento, correção e impressão de avaliação, seria um produto muito útil, de média utilidade ou sem utilidade? E aí, uma pergunta encadeada, se na questão 9 você escolheu a opção sem utilidade, explique por que você considera inútil. uma pergunta aberta, então, né, para a pessoa poder responder essa motivação. E, por último, você compraria um aplicativo com as funções propostas na questão 9, né? Então, as opções sim, talvez e não, tá? Então, pessoal, aqui, né, colocamos aqui um modelo de questionário, mas, né, aquilo que eu falo, você fala assim, mas professora, o questionário não tá muito curtinho? Não, pessoal, eu só coloquei ali algumas perguntas, né, para vocês terem uma ideia, então, para vocês, né, então, daí, né, complementarem, fazerem, então, de acordo correto, porque, até porque, se eu fizer a atividade completa, não vai dar tempo de explicar as seguintes três situações. Ok? Então, terminada a primeira situação, vamos ali à nossa segunda situação problema. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas, ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. E aí, pessoal, voltamos, então, né, então, vamos falar aí sobre a nossa segunda situação problema. E aí, indo ali ao quadro, teremos que a empresa de consultoria pede, né, então, que você levante o perfil do cliente de uma rede de supermercado, uma vez que a rede vem percebendo que o nível de reclamações por falta de produtos está aumentando, assim como também vem aumentando a quantidade de determinados produtos encalhado nas prateleiras, né, então, uma típica situação aonde eu preciso, então, conhecer o meu cliente, né, e o problema ali do supermercado, da rede de supermercado, né, então, ela acontece justamente porque o gestor, ele não conhece o que o seu cliente quer. Em função disso, né, então, os clientes não acham produtos na prateleira e ainda, né, então, o gestor ou a pessoa responsável pela parte de estoque acaba dispondo produtos, né, que muitas vezes o cliente não precisa, tá? Então, para isso, né, então, o gestor ou a rede de supermercado, ela precisa fazer uma pesquisa perfil do consumidor, justamente, né, então, quais são as suas principais características, quais são as suas necessidades, tá? E, logicamente, então, para ver, então, vamos ali ao quadro. Opa, deixa eu só passei aqui. Os conceitos fundamentais para a resolução, eu preciso saber o que vem a ser, então, pesquisa do perfil do consumidor. Então, o próprio nome ele fala, né, ele vai descrever o perfil do consumidor. Tem como objetivo identificar e descrever as características semelhantes em um determinado grupo ou subgrupo de clientes. primeira dica para vocês, pessoal, tá? Muito importante, né, então, principalmente aí, de repente, pode, né, cair na prova ou não, tá? Dependendo aí se tem várias questões, mas, tá, pesquisa de perfil do cliente, eu falei para vocês, ele tem como função descrever e identificar o perfil do consumidor. ele é, então, uma pesquisa descritiva, sempre, né, então, uma pesquisa descritiva, ok? Então, principal finalidade, descobrir quem é o cliente, né, e para isso, pessoal, eu preciso ainda, né, então, existem alguns tipos de perfis que eu preciso identificar. E aí, voltando ali ao quadro, teremos esses perfis, tá? E dentro do perfil do consumidor, existem, então, características demográficas, características etnográficas, características psicográficas, e, por último, o netnográfico. Aqui ele está um pouquinho fora de ordem, mas, né, aqui eu diria que todas as pesquisas, geralmente, elas fazem a descrição demográfica e a psicográfica. Então, explicando um pouco aqui o que que vem a ser o levantamento demográfico. Então, lembrem que todo questionário, né, então, deixa o nome não, vem as características sexo, idade, escolaridade, né, então, as principais características do consumidor. Já o levantamento psicográfico, próprio nome diz, tá, então, aspectos psicológicos do consumidor. E aí, comentando um pouco essa questão, né, dados demográficos, dados psicográficos, né, os dados demográficos, um bom exemplo que eu coloco para vocês é a pesquisa do censo. O que é a pesquisa do censo realizada pelo IBGE? Nada mais, então, o retrato das principais características do povo brasileiro, né, ou seja, né, então, quantos filhos ele tem, qual a composição familiar, qual a escolaridade, qual a renda, né, então, existem ali várias descrições nesse sentido e a maioria, então, com aspectos demográficos, tá, agora, quando eu falo aspectos psicográficos, e aí vem, né, da questão da psicologia, é um levantamento um pouco mais aprofundado e subjetivo, né, então, ela está relacionada à individualidade de cada ser humano. por exemplo, a questão da personalidade, né, por mais que eu e você, a gente tenha, né, de repente, pertença mesmo à classe econômica, por exemplo, ou tenha idades parecidas, tá, mas, né, eu tenho a minha individualidade no sentido de ter personalidade diferente, motivações, gostos diferenciados das suas, tá, então, isso sim, aspectos psicográficos. Então, percebam, né, primeiro momento, são os dados descritivos, mais fáceis, objetivos, e o segundo momento, então, por exemplo, né, por que você gosta da marca X, né, então, são aspectos motivacionais, né, individuais de cada um. E ainda, além da demográfica e psicográfica, voltando ali ao quadro, teremos mais duas outras características, e aí, a etnográfica e a netnográfica. Percebam vocês, as palavras são bem semelhantes, né, com diferença apenas de um N, né, então, no início dessa palavra. Etnográfico, então, explicando aqui, ele é um conceito da antropologia, e aí, então, explica um pouco mais, professora, tá? Essa pesquisa, ela não é tão frequente assim, ok? Até porque, né, então, envolve aí aspectos antropológicos. Quando eu falo aspectos antropológicos, lembrem, né, então, talvez assim, até no aspecto do senso comum, a gente lembra um antropólogo indo ali, uma tribo indígena, né, então, fazendo uma pesquisa no sentido de investigar, né, quais são os costumes, os hábitos, daquela cultura que é diferente da nossa, né, então, esse é o conceito do estudo da antropologia. Porém, né, então, a pesquisa etnográfica, ela tem como função verificar os costumes, hábitos, né, então, das pessoas, questão da cultura, principalmente relacionada ao consumo. Então, existem, por exemplo, ah, eu quero pesquisar as pessoas, o hábito das pessoas que moram em comunidade ou periferia, né, então, vão lá as pessoas, essas pessoas têm culturas, costumes diferentes, né, principalmente relacionado ao consumo, então, vai um antropólogo ou um especialista verificar, né, então, os aspectos ali peculiares dessa pessoa para a pesquisa de perfil do consumidor. agora, quando eu falo pesquisa etnográfico, também vem da etnografia, da antropologia, porém, a única diferença aqui é o uso da tecnologia, né, então, também com o objetivo de verificar costumes, hábitos, o dia a dia dessas pessoas, né, porém, com o uso das tecnologias, tá, pessoal, então, as pessoas, existem já pesquisas netnográficas aonde a pessoa se dispõe, né, para a empresa de consultoria ou de pesquisa para, né, então, filmarem, né, o seu dia a dia e aí, nessa filmagem, nessa observação do dia a dia que são descobertas aí várias situações que para o pesquisador ele é muito importante, então, isso é uma pesquisa netnográfica. E aí, resolvendo a nossa situação, agora sim, os objetivos, então, lembrem que a gente vai levantar o perfil do consumidor de um supermercado, então, objetivo geral, descobrir o perfil do consumidor da rede de supermercado segmentado por loja. Se é uma rede de supermercados, então, eu preciso saber que existem várias lojas e cada loja, então, eu preciso verificar o resultado de cada um. Como objetivos específicos, então, levantar dados demográficos, olha só, identificar o comportamento de compra, então, aqui, dados psicográficos, e por último, né, então, procurar necessidades não atendidas dos consumidores. Lembre que a rede de supermercado, ela está com problema, então, justamente, né, porque os consumidores, eles não conseguem achar os produtos e ao mesmo tempo existem vários produtos ofertados que não está sendo adequada, então, aos consumidores. Então, voltando ali novamente ao quadro, coloquei aqui um quadro hipotético, aonde essa rede de supermercados, possivelmente, né, então, tem várias lojas, denominei aqui, A, B, C, D, e assim por diante, e para calcular a minha amostra pessoal nessa situação, eu preciso saber quantas pessoas passam em cada uma dessas lojas. Então, considerando hipoteticamente, tá, a rede de supermercado, ela tem 100 mil clientes, tá, passam 100 mil clientes por mês, dividindo cada um, né, então, sabendo quantas pessoas passam em cada loja, que aí, o número é diferente, eu pego 10%, então, do número total de cada loja. Então, isso representa, por exemplo, 1.200, 800, 1.600, e assim por diante, né, então, em cima disso, semana passada, a gente já, né, demonstrou como que faz o cálculo da amostragem, então, vocês fazem, então, por categoria, né, então, é esse caso, então, a categoria é, então, por tipo de loja, tá, e o resultado também, então, pessoal, então, vocês precisam, ah, na loja A, característica é tal, na loja B, né, foi identificada isso, então, o resultado de cada loja é importante para essa situação. e aí, seguindo ainda, eu tenho uma possível, né, então, forma de questionário, então, lembre que no Objetivos Específicos, eu coloquei ali, né, levantar o perfil demográfico, então, sexo, idade, estado civil, quantidade de filhos, ou se você tem filhos ou não, a localização da onde você mora, tudo isso eu considero, então, como dados demográficos, tá, então, o primeiro momento, eu coleto os dados demográficos, e aqui, né, dentro dos objetivos específicos, havia ali, identificar, então, os produtos, né, então, que o consumidor, ele necessita. Uma pergunta hipotética aqui, lixo abaixo, três produtos que você mais procura, quando vai a um supermercado, né, então, aqui, pode resolver uma situação. Uma outra pergunta, quais produtos você já procurou em nossa loja, e o mesmo não estava disponível, né, então, para resolver o outro objetivo específico. E ainda, preciso coletar aspectos comportamentais, tá, e aí, aqui, eu coloquei duas perguntas relacionadas. Quais são, né, então, as formas de, é, os meios de comunicação que ele tem acesso. Rádio, TV, TV fechada, internet, jornais, revistas, e, e, por último, aqui, ao comprar um produto, quais são os fatores que mais pesam na decisão de compra, aspecto comportamental pessoal, né, então, no seu caso, o que que é mais importante, será que é o preço, qualidade dos produtos, o atendimento, a condição de pagamento, prazo de entrega, apresentação, ou outros, né, então, aqui, um exemplo de aspectos comportamentais, né, então, que eu posso colocar dentro do meu questionário de perfil do consumidor, ok? Então, terminamos ali, né, então, falamos ali dos aspectos gerais da pesquisa perfil do consumidor, e vamos, então, pra outra etapa na situação problema número 3, vamos lá? Agora, você já resolveu com o professor duas situações problema, os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula, ainda faltam duas SPs para que a gente possa encerrar a unidade, perceba que estamos seguindo aqueles três passos, compreendemos e interpretamos o enunciado da SP, levantamos hipóteses sobre ela, e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós, agora é a hora, não deixe pra depois, vamos à próxima SP! E agora, na situação problema número 3, vamos falar sobre pesquisa de desenho do produto, e para isso, então, vamos ali para a nossa situação problema, e dessa vez, então, a pesquisa, ela vai ser realizada em uma escola de ensino de idiomas, com aproximadamente 3 mil alunos matriculados. E qual que é o problema dessa escola? Olha só, a empresa já selecionou algumas ideias, mas precisará de assessoria para testar 3 possíveis conceitos, então, de produtos derivados dessas ideias, e a partir deles, elaborar uma proposta de pesquisa de desenho do produto. Então, já vem com a proposta, então, o objetivo geral, investigar a aceitação da proposta de novos produtos. E como objetivos específicos, eu tenho aplicar um teste de conceito, aplicar um teste de produto, e por final, levantar intenção de compra para esses produtos, tá, pessoal? Então, explicando um pouquinho a respeito dessa atividade, é uma escola de inglês, com 3 mil alunos, essa escola, ela faz pesquisa constantemente, então, ela já sabe mais ou menos o perfil, né, dos seus clientes. E aí, ela conseguiu identificar 3, né, possíveis necessidades para o ensino de idiomas, então, nesse aspecto, aproveitando essa oportunidade, ela desenvolveu já 3 produtos específicos, porém, né, então, ela quer testar, né, desses produtos, produtos ou serviços, tá, então, seguinte ali é o quadro, teremos ali, ainda dentro da situação, problema, a escola, ela conseguiu, como eu falei para vocês, identificar 3 necessidades, então, existem 3 grupos de alunos, tá, primeiro grupo, ele vai à escola com interesse no domínio da língua, com ênfase na leitura e escrita para finalidades educacionais, né, então, quer uma certificação, ou de repente, ele vai fazer uma pós-graduação, então, nesse sentido, ele precisa da língua estrangeira. Segundo grupo, ele quer domínio da língua, com ênfase na conversação, são os alunos que, possivelmente, querem fazer intercâmbio, né, ou querem, né, dominar a língua, então, com ênfase na prática e, principalmente, na conversação. E, por último, para o uso profissional, então, ele precisa ter tanta conversação e o uso da gramática. E, para isso, então, são os três produtos, né, que a escola desenvolveu. Então, para o primeiro grupo, um curso semipresencial com livros. A resolução dos livros é acompanhado, não, desculpa, é um curso semipresencial com livros. Resolução, o aluno fica encarregado da resolução dos livros e, caso ele venha a ter dúvidas, ele tem o acompanhamento presencial. Essa é a principal característica do primeiro produto. já o outro produto ofertado, um curso totalmente presencial com ênfase em gramática e, ainda, o uso de programas específicos de computador, né, quer dizer, então, para a conversação, então, esse produto. E, por último, então, curso à distância com uso de aplicativos para conversação e a realização de exercícios. São três produtos diferentes, né, não existe ainda no mercado, não existe informação a respeito, né, se as pessoas têm interesse ou não. E eu preciso, logicamente, né, antes de lançar, antes de investir, fazer um teste e, para isso, então, a pesquisa de desenho do produto. Então, indo ao quadro, os conceitos. O que vem a ser essa pesquisa de desenho do produto, tá? E aqui, nesse caso específico, diferente do potencial de mercado, tá, pessoal? Eu tenho como finalidade, principalmente, averiguar, né, se as características do produto, eles são adequadas, né, ou estão dentro da necessidade do consumidor. E, essa pesquisa de desenho do produto, ela é dividida em três outras pesquisas. O teste de conceito, teste de produto e, por último, o teste de marketing. O que vem a ser o teste de conceito? Então, explicando rapidamente, esse teste do conceito é exatamente, vocês viram ali, né, então, a descrição de cada produto. Então, através dessa descrição, eu monto um questionário, né, então, com as possíveis descrições, as características e faço uma pesquisa com boa parte, então, da amostra da minha escola, tá? Então, com isso, eu posso quantificar, mais ou menos, o possível ver, né, então, o interesse das pessoas pelos possíveis produtos, tá? E, no segundo momento, então, né, quando que eu utilizo o teste de produto? Então, verifico, logicamente, primeiro, o resultado do teste de conceito. A partir do momento que existe aí uma aceitação, né, positiva desse produto, então, vou aprofundar essa pesquisa. Esse aprofundamento, ele funciona da seguinte maneira, né, então, pego algumas pessoas que já fizeram essa pesquisa, principalmente aquelas com possibilidade, né, então, que tem interesse e faço uma outra pesquisa, aonde essas pessoas vão experimentar, na prática, todos esses produtos e aí vão responder, né, então, através dessa experiência, da prática, do uso desses programas, eles vão responder, então, o que eles acharam desses produtos. Por isso, teste do produto, tá? E aí vem a coleta de informações e, novamente, eu preciso avaliar o resultado desse teste. A partir do momento que isso se confirma positivamente, né, e aí sim, vou para a terceira etapa, que é o conceito de marketing. O conceito de marketing, diferente dos dois outros, ele já é realizada na etapa onde eu já lanço o produto no mercado, ou seja, né, então, é um monitoramento para perceber, né, então, como os clientes estão reagindo em relação ao produto disponível para venda, tá? E aí, um exemplo, né, desse teste de marketing são as edições limitadas, né, você vai ao supermercado muitas vezes e aí tem ali bolacha, sabor, edição limitada, né, então, você sabe que esse produto, ele vai ficar por curto tempo ali no mercado, mas ele serve ali justamente, está sendo avaliada, né, então, se o produto, ele vai ser bem aceito ou não e conforme esse resultado, ele pode ou não permanecer, então, no mercado. Então, vamos ali ao resultado da nossa pesquisa, resultado da nossa atividade, desculpe, e, então, que venha a ser o teste de conceito, né, eu montei aqui um questionário, uma hipótese de teste de conceito, então, primeiramente, logicamente, né, eu faço levantamento do perfil demográfico, sexo, idade, escolaridade, local onde mora, renda, estado civil, e aí, depois, né, então, algumas perguntas como, qual dos três conceitos mais adequa a sua situação, A, B ou C? explique o motivo da sua escolha, 2, qual dos três conceitos você menos gostou, explique o motivo da sua escolha, né, e assim por diante, e por último, atribua um valor de 1 a 5, 1 para pior e 5 para melhor, para cada um dos três conceitos apresentados, e você pode atribuir nota igual para todos os conceitos, se quiser, né, ou seja, qual a nota que você vai dar para o produto A, de 1 a 5? Produto B e produto C. Logicamente, e aí, né, como eu falei para vocês, dando resultado positivo, né, fiz a pesquisa, colhi os resultados, e aí eu verifico, então, né, as pessoas que colocaram ali uma nota de 4 a 5, quer dizer, são as pessoas que têm interesse no produto, correto? Então, eu pego justamente essas pessoas que vão me servir como amostra, então, não preciso pegar tantas pessoas, mas essas pessoas que têm propensão aos meus produtos, então, aplico o teste do produto. Eles vão lá, testam os produtos, né, e a partir daí vão responder um questionário de onde poderão vir possíveis perguntas como atribua um valor de 1 a 5 para as três aulas teste que você participou, né, o que você achou que faltou nessas aulas, o que mais lhe agradou nessas aulas, né, e assim por diante, várias perguntas, né, e qual foi a sua impressão a respeito dos recursos interativos onlines, né, então, são várias perguntas relacionadas ao produto que aprofunde, então, né, a sua percepção quanto a esses três novos produtos. E aí, finalmente, né, novamente, dando um resultado positivo, daí sim, né, vou lá, invisto, eu como empresária, invisto naquele negócio, e aí, por último, teste de marketing. O teste de marketing consiste, né, lancei no mercado, então, até um certo período, vou monitorar, né, será que a resposta, as respostas, as informações de pesquisa estão corretas, né, então, na prática, como vai funcionar, então, crio um relatório sobre todas essas informações. A partir do momento, lógico, que eu ver que, né, o produto não está dando certo, recolho, e aí, então, funciona dessa maneira, ok? Então, falamos aí sobre pesquisa de desenho do produto, finalmente, vamos aí tratar, né, nosso, nossa última pesquisa. Então, vamos para a situação problema número 4. Até agora, vimos três situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. É, você está vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! Então, pessoal, tá? Então, a nossa última aula, a nossa última situação problema, se vocês tiverem dúvidas, o último momento, né, então, na teleaula para poder, então, questionar. Então, no último, no finalzinho da nossa aula, teremos ali o momento de interação e fico à disposição de vocês, ok? Então, seguindo ali a situação problema número 4, nesse momento, vamos ali montar um plano de pesquisa de satisfação do consumidor para essa rede de postos de combustível. considerando o problema e os objetivos de pesquisa, definindo a amostra e desenvolvendo minuciosamente o procedimento a ser adotado. Então, vamos comentar a respeito um pouco da pesquisa, a última pesquisa, que é a satisfação do consumidor. Então, algumas considerações, né, a gente percebe aí que a todo momento as empresas estão preocupadas em saber, né, você gostou ou não dos serviços utilizados. Então, você vai abastecer o combustível, muitas vezes tem lá a pranchetinha e você responde, né, você vai a uma farmácia ali e ali também, novamente, você responde uma pesquisa, né, hotel, principalmente, você vai, né, fica ali uns dias e aí o finalzinho, antes de fechar a conta, o gerente ali, ele dá ali a pesquisa de satisfação. Qual a importância da pesquisa de satisfação, né? Então, exatamente, eu uso, uso o flu de um produto ou serviço e a partir do momento que eu tenho essa experiência, então, eu preciso, né, principalmente as empresas, elas precisam saber, né? Então, o cliente está gostando, né, quais são os aspectos favoráveis, quais são os aspectos negativos em relação aos produtos e serviços ofertados, né? E qual a importância disso tudo, pessoal? Então, toda empresa, ela depende aí dos clientes e a partir do momento que, logicamente, todos nós somos clientes de algum produto e serviço, né? E a partir do momento que a gente está insatisfeito, o que a gente faz? A gente não vai mais, não volta mais àquela empresa. E por isso que as empresas, elas precisam monitorar sempre, né, a questão da satisfação e aí, então, vamos falar um pouco mais a respeito de satisfação. Então, seguindo ali ao quadro, temos o conceito e a pesquisa de satisfação do consumidor consiste em um procedimento sistemático de investigação que visa levantar o grau de satisfação ou insatisfação dos clientes em relação ao nível de qualidade e dos atributos de um produto ou serviço, incluindo aspectos ligados ao composto de marketing, os quatro P's, né? Aqui, então, produto, preço, praça e promoção, tá? Então, são os quatro P's, né? Então, pessoal, né? Novamente, então, a questão, novamente, da situação, problema. Temos ali um posto aonde ela quer verificar, né? Então, a questão da satisfação do consumidor. E aí, vocês que leram a atividade, vocês perceberam, né, que esse posto, ele oferece vários serviços diferenciados. Além, então, indo ali ao quadro, até para ilustrar bem, né, existe ali não só o serviço de oferta de combustível, mas ainda a questão da troca de óleo, da lavagem de veículo e a loja de conveniência. Então, para fazer essa pesquisa de satisfação, eu preciso avaliar a empresa como um todo correto, tá? E ainda, nesse caso específico de um posto, eu preciso verificar, né? Então, qual a frequência do uso de cada serviço. E aí, eu tenho aqui, criei a tabela, aonde esse posto com 10 postos na cidade recebe, em média, 500 clientes por dia, porém, e aí isso vai influenciar na minha técnica de amostragem, 95% utilizam serviços de combustível, 25% na troca de óleo, 30% na lavagem do veículo e 40% utilizam serviços de conveniência, tá? Para resolver essa situação, o problema. Então, problema e objetivo. Qual o grau de satisfação e insatisfação dos clientes em relação aos serviços do posto? E o objetivo aqui, levantar o grau de satisfação dos clientes do posto em relação aos serviços ofertados. E aí, uma sugestão que eu coloco para vocês é, aqui eu criei um quadro com os quatro serviços principais, abastecimento, troca de óleo, lavagem de carro e loja de conveniência. E uma pergunta, né, da qual eu coloco aqui, qual o seu nível de satisfação em relação ao atendimento? E o grau dessa satisfação? De muito satisfeito a muito insatisfeito, né? Então, o cliente, ele vai lá, abastecimento, né? Será que eu estou satisfeito, muito satisfeito? E aí, o cliente vai lá e marca as alternativas. Professora, lembra, né, então, que nem todos utilizam todos os serviços. Então, lembrem que existem, né, a pergunta com estrutura encadeada. Então, o que a gente pode fazer, né? Você utiliza a troca de óleo? Então, sim e não, né? E a partir, então, coloco uma outra pergunta, se sim, né, então, o que você acha, então, avalie, então, né, responda a pergunta. Então, muito satisfeito ou muito insatisfeito? Então, eu posso jogar várias perguntas em relação, né, então, ao serviço de troca de óleo. Mesma coisa quanto a questão da lavagem do carro, né, loja de conveniência e assim por diante. Uma outra opção que eu coloco para vocês, que é muito comum na pesquisa de satisfação. Ao invés de colocar muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito ou muito insatisfeito, eu posso ainda, lembre, na parte de escala, que eu posso enumerar o grau de satisfação. Então, quando eu estou muito satisfeito, eu coloco 7, né, então, para a nota máxima, e o muito insatisfeito, eu posso colocar como 0, tá? E aqui, pessoal, né, qual a vantagem de você utilizar os números? Então, ela está principalmente, né, ao invés de 4 opções específicas, de quantificar, né, com mais detalhamento, e aí, eu posso chegar, por exemplo, no nível de 0 a 7, né, ah, o nível de satisfação, ele está 3.6, né, quer dizer, eu vou ali, calculo e faço a média, vai dar 3.6, pode dar número quebrado. A numeração, ela vai, né, então, vai me dar muito mais detalhamento e aprofundamento quanto ao nível, até porque quando eu falo 3.6 ou 3.8 ou 3, né, então, ele vai identificar exatamente a média, né, ou o grau, então, de satisfação ou insatisfação, tá? E ainda, né, somente acrescentando quanto a essa questão de satisfação pessoal, né, é muito importante que as empresas sempre façam essa pesquisa, não só, né, a pesquisa da pranchetinha, mas, né, então, deixar, como se diz, aberto, né, então, para as possíveis reclamações. Por quê? Né, muitas vezes, não é fácil ouvir reclamações, principalmente quando você tem empresas, mas, né, essas reclamações, né, você colhendo essas informações, é, então, é uma rica informação quanto ao nível de satisfação. Até porque se a pessoa está ali disposta a reclamar e falar, né, dos possíveis problemas encontrados, é porque ele está disposto a retornar à sua empresa. Então, prestem bastante atenção, né, quanto à reclamação, colhem essas informações como informações de pesquisa de mercado e elas ainda podem dar suporte, né, então, para possíveis pesquisas mercadológicas. Ok? Então, já estamos encerrando, né, então, essa parte de pesquisa de satisfação. Espero que vocês tenham aí compreendido, falamos, né, das aulas passadas de metodologia, de métodos e técnicas, hoje falamos das quatro pesquisas, então, abordamos, sentido geral, todo o procedimento de pesquisa mercadológica. Ok? Então, sigo aí agora o momento de interação. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, fiquem à vontade e aí estaremos aí respondendo a dúvida de vocês. Vamos lá! Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca, é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Ah, participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Então, pessoal, antes, né, então, de entrarmos aí no momento de interação com as perguntas, eu sempre coloco aí, então, provocando novas situações. Então, indo ali ao quadro, nossa situação de hoje e a reflexão que eu coloco para vocês. será que a empresa onde você atua está preparada para as frequentes mudanças do ambiente? Então, vivemos aí um contexto com várias inovações tecnológicas, existe aí o contexto social, né, a importância da responsabilidade social e ambiental e, principalmente, né, então, aí os concorrentes estão a todo momento lançando novos produtos e serviços no mercado, né, então, vocês já entenderam que preciso, né, então, realizar pesquisa de mercado a todo momento para poder acompanhar essas informações, criar estratégias em cima dessas informações e o recado que eu deixo na minha última aula é, né, eu gosto muito dessa frase, pesquisa de mercado, ela é a fotografia do momento, né, então, qual o significado, então, qual a comparativa, né, entre pesquisa de mercado e a fotografia, então, eu falo assim, faço uma pesquisa mercadológica, né, e colho os resultados, esses resultados nada mais é do que a fotografia do exato momento, né, em cima dessas problemas e questões que foram levantadas na minha pesquisa, então, novamente, voltando a foto, eu bato uma foto, pá, então, né, o que que vem e representa essa foto de hoje? É, exatamente, o momento que estamos vivendo, quer dizer, meu corte de cabelo é de um jeito, estou vestindo de uma forma, né, então, a situação é dessa forma. Fotografia, passou dois meses, quer dizer, eu já estou, talvez, com algumas poucas mudanças, correto? Agora, bato a foto daqui a seis meses, opa, né, a minha foto, ela já está um pouco diferente, correto? Agora, pesquisa mercadológica, pá, faço a pesquisa, os resultados agora, daqui a dois meses, opa, o concorrente, ele já trabalhou naquilo, não está tão diferente, mas existem algumas mudanças, daqui a seis meses, né, dependendo da situação econômica, política, dos concorrentes, né, e toda essa dinâmica de negócios, eu falo, falo, gente, é igual o resultado da minha pesquisa hoje, com daqui a seis meses? Não, pessoal, então, por isso eu falo, pesquisa de mercado, eu preciso, né, então, para ter os resultados, né, confiáveis, eu preciso fazer a todo momento, por quê? Porque o mercado, ele é muito dinâmico, então, vai aí uma dica muito importante, né, então, para os seus negócios, ok? Então, agora sim, vamos ali, o momento de interação, e, por favor, ali, então, aguardo alguns minutinhos, então, tá, para poder, então, responder a pergunta de vocês, vamos lá. Aplausos, a Aplausos, Aplausos, a Aplausos, E aí 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 ali online para esclarecer a dúvida de vocês. Quanto ao conteúdo de prova, vou passar um geral só para vocês auxiliarem para o desenvolvimento da prova, da próxima prova. Eu falo assim que dentro da prova tentem entender principalmente o conteúdo da unidade 1, onde está ali os fundamentos da pesquisa que é a parte de projeto, saber em que momento ela é pesquisa exploratória, descritiva, causal, em que momento utiliza pesquisa quantitativa ou qualitativa, quais são as suas principais características. Se eu souber, se o aluno souber o porquê utilizar a pesquisa quantitativa ou qualitativa, em que situação, melhor ainda. Então essa é uma dica fundamental para a realização da prova e também a pesquisa que a gente viu hoje, o que é a pesquisa do consumidor, o que é do perfil do consumidor, satisfação. Então, tá? Mas, assim, falando, né, logicamente vai cair o conteúdo todo, não estulem somente uma parte, mas, né, caprichem principalmente no conteúdo da unidade 1, tá? Que aí vai resolver aí, eu diria, sei lá, talvez até metade da prova vocês consigam resolver. Então, todo o conteúdo cai, mas com ênfase principalmente na unidade 1, ok? Então eu já vou despedindo de vocês, né, foi um prazer aí estar com todos vocês, espero que tenha contribuído aí com vocês, tá? E aguardo então, né, o encontro com vocês aí, a contribuição de vocês ainda no nosso Aula Atividade. Um grande abraço a todos. Boa tarde, senhor, tudo bem? Eu posso fazer rapidinho uma... Oi, olá, senhora, tudo bem? Eu tô aqui fazendo três perguntinhas... Oi, tudo bem? Eu tô fazendo uma pesquisa, será que de repente você não... Em alguns locais do país, com apenas um smartphone, um tablet ou um computador portátil, é possível fazer pesquisas com mais mobilidade, velocidade e segurança, ajudando assim no levantamento e processamento de dados. No entanto, as pesquisas com a velha amiga prancheta ainda acontecem. São várias as pesquisas utilizadas atualmente, duas delas herdadas da pesquisa acadêmica, que são bricolagem e triangulação, caracterizadas como pesquisas de tendência. A pesquisa de tendência é empregada para descobrir novas necessidades e preferências da população de um universo. E algumas outras, como a pesquisa de potencial de mercado, tem a finalidade de medir as chances reais que uma empresa tem de participar de um mercado. A pesquisa de perfil do consumidor, que visa identificar e descrever características semelhantes em um determinado grupo ou subgrupo de consumidores. Dessa maneira, mudanças de comportamento que podem causar impactos no desempenho de uma empresa com relação ao mercado, podem ser detectadas previamente. Sua relevância se dá ao fato de poder descrever características das pessoas que consomem e ainda poder categorizá-las como demográficas ou psicográficas. Enquanto o levantamento demográfico identifica e descreve quem compra os produtos, o levantamento psicográfico foca nos motivos que levam um indivíduo a decidir pela compra de um produto ou serviço. No entanto, apenas esses dados não são suficientes para medir as chances de sucesso ou de fracasso de um produto. Para isso, é aplicada a pesquisa de desenho de produto. Essa pesquisa acontece por meio de testes com potenciais consumidores. Eles fornecem um feedback oportuno para corrigir possíveis erros antes de serem lançados no mercado. E para obter esse retorno, são feitos o teste de conceito de produto, o teste de produto e o teste de mercado. E ainda assim, acontece de alguns produtos serem lançados e apresentarem defeitos que geram grandes insatisfações em seus clientes. Para piorar a situação, estima-se que pelo menos 96% dos clientes que identificam defeitos em produtos ou serviços não comunicam às empresas responsáveis. Pelo contrário, eles disseminam suas insatisfações para pessoas ao seu redor. Situações assim prejudicam a reputação e a imagem das empresas, pois além de sugerirem má qualidade em suas produções, também indicam falta de comunicação e omissão por parte do fabricante. Por isso, é imprescindível que a empresa disponibilize um canal para fazer uma última pesquisa, a de satisfação do consumidor. Ela consiste em um procedimento sistemático de investigação que visa levantar o grau de satisfação ou insatisfação dos clientes em relação ao nível de qualidade e dos atributos de um produto ou serviço. Lembre-se, pior do que o cliente ser surpreendido por um produto com defeito é ele se sentir ignorado na hora de obter um suporte que resolva o seu problema. Bom, como você pode ver, não é fácil satisfazer os desejos dos consumidores, mas com o uso correto e bem aplicado das pesquisas, as chances de obter sucesso são bem altas. Eu vou ficando por aqui. E se caso você não gostou desse vídeo, é só clicar no ícone de insatisfação que está aparecendo na sua tela. Ei, 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 é brincadeira, né? Até mais!